Muito obrigado, Sr. Deputado André Bendura. A legislação dos gabinetes foi revista em 2012 e os assessores e os adjunos dos gabinetes Oh, Sra. Deputada, mantenha-se serena. Os assessores e os adjunos de gabinete são necessariamente pessoas de confiança política dos membros do Governo e, portanto, as suas funções devem estar, e por isso devem estar estritamente associadas às suas funções à manutenção das funções dos membros do Governo. Ponto. No que diz respeito ao gabinete do Primeiro-Ministro, eu verifiquei uma situação absolutamente esdrúxula que se perpetua... Sr. Primeiro-Ministro, tem mesmo que concluir, faz favor. Sr. Presidente, desculpará, desculpará, mas agora vou responder porque há matérias sobre as quais eu não posso deixar o Sr. Deputado André Bendura ser resposta. Mas o tempo é... o regulamento do tempo é para todos. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro, concluir. No gabinete do Primeiro-Ministro verificava-se uma situação esdrúxula que era na insistência de quadro de pessoal, qualquer pessoa, desde os agentes da PSP que prestavam serviço no gabinete. A funcionários permanentes do gabinete, ou melhor, da residência oficial, eram contabilizados como membros do gabinete. Foi criada, aliás, por minha iniciativa, agora no quadro da Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros, uma divisão própria da residência oficial do Primeiro-Ministro, para que aí sejam concluídos os funcionários públicos que prestam serviço na residência oficial, que não dependem da confiança política, que são funcionários ou administrativos, ou auxiliares, que são funcionários do Estado e cuja estabilidade é permanente e que não tem que depender da competência e da bondade pública do Primeiro-Ministro. É absurdo eu ter que fazer todos os anos, como fiz, despacho em minhar quem está na portaria para qualquer serviço auxiliar da residência oficial.